Respeitar o modo de pensar dos colegas e aprender com eles. As aulas de matemática também devem ser um ambiente para esse tipo de aprendizado. Esse é o assunto do nosso vídeo. Nessa série de vídeos, nós estamos falando sobre as oito competências específicas da matemática para o ensino fundamental determinadas pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ficando aqui nesse link, você tem acesso aos outros vídeos dessa série. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a oitava e última competência. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Essa competência, na minha opinião, é um resumo de todas as outras que já foram apresentadas, mas ela fala muito sobre cooperação, trabalho coletivo, trabalho entre os pares, respeito a diferentes formas de pensamento com o objetivo de aprender. O debate matemático pode gerar em torno das diferentes formas de se resolver um determinado problema. E isso abre espaço para que os estudantes aprendam uns com os outros, inclusive com os erros. Nas aulas de matemática, principalmente, o erro muitas vezes é um tabu. Os estudantes têm certa dificuldade de apresentar o seu raciocínio, de explicar o seu raciocínio para os colegas, com medo de errar e, assim, ter a sua imagem fragilizada perante o grupo. E, quanto maiores vão ficando os estudantes, mais tímidos em relação a isso, eles vão ficando também. Mas a gente precisa entender que, na perspectiva da resolução de problemas, o erro não é um problema. Ele deve ser considerado como uma resposta intermediária, uma resposta em construção. Eu lembro de uma colega falando que a filhinha dela estava contando até 20. E aí ela estava lá, 16, 17, 18, 19. E aí, na hora que ela foi falar o próximo número, em vez de falar 20, ela foi do 19 para o 10 e 10. É engraçado, mas, uma criança de 3 anos, esse raciocínio está perfeitamente adequado. É uma resposta dela em construção. Então, tem um raciocínio sendo elaborado aí e a gente precisa compreender isso. Muitas vezes, nós, professores de matemática, damos muita ênfase às técnicas, aos algoritmos e também à resposta certa. E cabe a gente pensar um pouco por que que isso acontece. Mas, às vezes, as aulas de resoluções de exercícios são muito focadas na verbalização das respostas corretas e não na compreensão dos diferentes raciocínios apresentados pelos estudantes. Mas, por que que isso não é legal? Porque, muitas vezes, aquilo que a gente diz que é errado, uma resposta errada, na verdade, revela que o estudante, talvez, não compreendeu completamente a situação ou ficou algo que passou despercebido. Em um ambiente colaborativo, os estudantes não podem ter vergonha de expressar a sua forma de pensar, a sua forma de compreender um determinado problema. Aí sim, a partir do momento em que ele verbaliza o seu raciocínio ou apresenta, de alguma forma, os próprios colegas ou o professor, caso percebam algum equívoco, alguma coisa que não está muito legal, de forma muito natural, vão auxiliar esse estudante ou esse colega a encontrar a melhor forma para se chegar à resposta correta do problema. Eu creio que é a responsabilidade da escola criar esse ambiente colaborativo em que todo mundo aprende o tempo todo. Essa cultura de colaboração, de aprender com os erros, deve ser desenvolvida durante todos os anos escolares e preservada. Claro que não dá para mudar essa situação do dia para a noite, da noite para o dia também, mas isso não é desculpa para que a gente não faça nada a respeito. Lembro de várias vezes ter observado estudantes apagando completamente a resolução de um determinado exercício porque tinham visto que a resposta estava errada. Em muitos casos, os professores até fazem algum tipo de intervenção. Não, não apaga tudo. Observa a minha resolução e aí você compara com a sua, de repente vê onde você errou e você desmancha a partir do momento em que você percebe o seu erro. Só que eu acho que a gente precisa ir um pouco além disso, não focar só na forma de resolver o problema, na forma do professor. No ambiente colaborativo, os estudantes podem se ajudar, aprender uns com os outros, podem comparar as suas resoluções. Isso está completamente de acordo com as propostas da BNCC. Enfim, como o melhor ensino é dado pelo exemplo, pela atitude, nós professores também precisamos aprender a lidar com as diferentes formas de pensar matemática dos nossos alunos. Também precisamos aprender com os nossos próprios erros, com os erros dos estudantes e com os erros dos nossos colegas. O que você acha disso? Como que as aulas de matemática devem ser para que exista esse ambiente colaborativo em que todo mundo aprende o tempo todo, uns com os outros, com os erros? Professores com professores, estudantes com estudantes, estudantes com professores. Deixe seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Fique atento às nossas redes sociais, acesse também o nosso site. Eu fico por aqui, deixo com você um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!